Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Rádio Vaticano, Vatican News e Vatican Media Passam a transmitir diretamente da Biblioteca do Palácio Apostólico A oração Mariana do Ângelo Conduzida por sua Santidade o Papa Francisco Saudamos a todos vocês que nos acompanham A partir desse momento pelas redes sociais Pelo nosso canal Youtube e pelo site Vatican News Também as tantas emissoras de rádio e televisão Que nos retransmitem em todo o Brasil No continente africano e também nos Estados Unidos Em particular a Rádio Gregoriana no Rio de Janeiro Rádio Don dos Salesianos de São Paulo Rede Canção Nova de Rádio e Televisão EWTN TV A Scalabrine Rádio nos Estados Unidos Rede Fraternidade no Rio Grande do Sul Web Rádio Brasil Imperial em Itu São Paulo Rádio Feilo de Campinas Rádio Web SOS Vida E Web TV Tropicana na Paraíba Com vocês nessa transmissão Nesse dia 26 de dezembro Festa de Santo Estevão Proto Mártir Jackson Herb Sábado com tempo instável Com a temperatura nesse momento na Praça São Pedro Por volta dos 8 graus Celsius Temos previsão de chuva para logo mais Como podemos ver as imagens que nos chegam da Praça São Pedro Uma praça praticamente deserto Que mais tem mesmo, são policiais, mesmo a paisana Isso em função das medidas adotadas pelo governo italiano em todo o país Nas festas de Natal e no final de hoje Justamente com o objetivo de conter a difusão do coronavírus Permanecem abertas farmácias e mercados E justamente em consonância com essas medidas Que então o Santo Padre decidiu O Ângelos hoje, assim como será amanhã Será rezado da biblioteca do Palácio Apostólica Recordamos que também em consonância com essas medidas A missa na noite do Natal foi antecipada para as 19h30 E a mensagem de Natal com a benção urbe et orbe Ontem foi concedida da sala das bençãos Também as ruas de Roma estão praticamente desertas E esse tempo frio e com essa ameaça de chuva Acaba sendo também de certa forma providenciais Para se incentivar as pessoas, as famílias também a saírem E assim permanecerem em casa Portanto, essa vista, essa panorama da praça São Pedro Completamente diferente dos outros anos E agora sim as imagens da biblioteca apostólica Queridos irmãos e irmãs, bom dia Ontem o Evangelho falava de Jesus Como verdadeira luz que veio ao mundo Luz que brilha nas trevas E as trevas não conseguiram dominá-lo Hoje vemos a testemunha de Jesus, Santo Estevão Que brilha na escuridão Os testemunhas brilham com a luz de Jesus Não tem luz própria Também a igreja não tem luz própria Por isso os antigos padres Chamavam a igreja o mistério da lua A lua não tem luz própria Os testemunhas não tem luz própria São capazes de pegar a luz de Jesus e refleti-la Estevão é acusado falsamente e apedrejado brutalmente Mas a escuridão do ódio Naquele tormento da lapidação Ele faz resplandecer a luz de Jesus Reza pelos seus assassinos e os perdoa Como Jesus na cruz É o primeiro mártire Isso é o primeiro testemunho Primeiro de uma lista De um elenco, de uma fila de irmãos e irmãs Que continuam a iluminar nas trevas Pessoas que respondem ao mal com o bem Que não cedem à violência e à mentira Mãs quebram a espiral do ódio com a mansidão do amor Essas testemunhas iluminam a aurora de Deus nas noites do mundo Mas como se tornam a testemunhas? Imitando Jesus Pegando a luz de Jesus Pegando a luz de Jesus Esse é o caminho para todo cristão Imitar Jesus Pegar a luz de Jesus Santo Estefano Santo Estefano nos dá o exemplo Jesus veio para servir E não para ser servido E Ele veio para servir Estefano foi eleito diácono Isso é servidor E assiste os pobres às mesas Ele tenta imitar o Senhor todos os dias E o faz até no final Como Jesus é capturado, condenado e morto fora da cidade E como Jesus reza e perdoa Enquanto está sendo apedrejado Diz, Senhor, não lhes leve em conta esse pecado Estefano é testemunha porque imita Jesus No entanto, poderia surgir uma pergunta Estes testemunhas de bondade Servem realmente Quando a maldade é galopante no mundo? Que serventia tem rezar e perdoar? Somente para dar-me um exemplo? Não, há muito mais E descobrimos isso por um detalhe Entre aqueles por quem Estefano rezava e perdoava Havia, diz o texto, um jovem chamado Saulo Que aprovava a sua morte Pouco depois, por graça de Deus Saulo se converte Recebe a luz de Jesus Aceita, se converte e se torna Paulo O maior missionário da história Paulo nasce precisamente Da graça de Deus Mas por meio do perdão de Estevão Por meio do testemunho de Estevão Eis a semente de sua conversão É prova de que os gestos de amor mudam a história Mesmo aqueles pequenos escondidos cotidianos Porque Deus guia a história pela coragem Humilde de quem resta Ama e perdoa tantos santos escondidos Os santos da porta ao lado Testemunhos escondidos de vida Pequenos gestos de amor Este testemunho de Jesus vale também para nós O Senhor deseja que façamos da vida Uma obra extraordinária Por meio de gestos Ordinários Gestos de cada dia Ali onde vivemos Em família No trabalho Onde quer que seja Somos chamados a ser testemunhas de Jesus Ainda que Apenas dando a luz de um sorriso A luz que não é nossa é de Jesus E somente fugindo das sombras Das fofocas e dos mexericos E depois quando vemos algo que não está certo Ao invés de criticar Falar pelas costas e reclamar Rezemos por quem errou E por aquela situação difícil E quando de casa surge uma discussão Em vez de tentar prevalecer Procuremos desarmar E recomeçar A cada vez Perdoando aqueles que nos ofenderam Pequenas coisas Mas mudam a história Porque abrem a porta Abrem a janela Para a luz de Jesus Santo Estevão Quando recebia as pedras do ódio Retribuía com palavras de perdão Assim mudou a história Também nós Podemos a cada dia Transformar o mal em bem Como sugere um belo provérbio Como sugere um belo provérbio que diz Faça como a palmeira Atiram pedras nela e ela deixa cair tâmaras Rezemos hoje por aqueles que sofrem perseguição Por causa do nome de Jesus São muitos infelizmente São mais do que nos primeiros tempos da igreja Confiemos a Virgem Maria Esses nossos irmãos e irmãs Que respondem a opressão com a mansidão Como verdadeiros testemunhas de Jesus Vence o mal com o bem Ángelos homens, inusiavis Maria E concepid de Espíritu Santo Ave Maria, gratia plena, Dominos Tecum Benedita tui mulieribus Et benedito fruto venti tui Jesus Santa Maria, Mater Dei Ora pro nobis peccatoribus Nunca e tinora mortis nostre Amen Echancilla, Domini Fiat mii secundum verbum tuum Ave Maria, gratia plena, Dominos Tecum Benedita tui mulieribus Et benedito fruto venti tui Jesus Santa Maria, Mater Dei Ora pro nobis peccatoribus Nunca e tinora mortis nostre Amen Echancilla, Domini Ave Maria, gratia plena, Dominos Tecum Benedita tui mulieribus Et benedito fruto venti tui Jesus Santa Maria, Mater Dei Ora pro nobis peccatoribus Nunca e tinora mortis nostre Amen Ora pro nobis, Santa Dei Gentric Digni e fici amor promissioni bus Christi Nel centu anquei sumus Domini E menti bus nostri sin funde Ut chi angelo non siante E Christi, figli tui Incarnazione coniove Per passione meia o seder cruce A resurrezione gloria in praducamur Per Christum Domino nos Amen Glorie a Patria, Filho e Spirito e Santo Sicut erati in principio Et nunc et sempre Et in secula seculorum Amen Glorie a Patria, Filho e Spirito e Santo Sicut erati in principio Et nunc et sempre Et in secula seculorum Amen Glorie a Patria, Filho e Spirito e Santo Sicut erati in principio Et nunc et sempre Et in secula seculorum Amen E a luz perpetua, a luce a te, e a gente em paz. Amém. E o nome do Domine benedicto, e o nome do Domine, e o nome do Domine, e o nome do Domine. Benedica a vos, Omnipotenteus, Pater, e Filhos, e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Saúdo a todos vocês, famílias, grupos e fiéis que acompanham esse momento de oração pelos meios de comunicação social. Devemos fazer assim, para evitar que as pessoas venham para a praça. E assim, para colaborar com as disposições das autoridades, para ajudar a todos nós a fugir dessa pandemia. E o clima do Natal que se prolonga, que esse clima suscite o desiderio de contemplar Jesus no presépio, para servi-lo e amá-lo nas pessoas que estão ao nosso lado. Nesses dias, recebi mensagens de felicitações de Roma e de outras partes do mundo. É impossível responder a cada uma. Mas aproveito para expressar agora a minha gratidão, especialmente pelo dom, pelo presente da oração, que vocês disseram que fazem por mim, e retribuam. Boa festa de Santo Estevão. Boa festa de Santo Estevão. Por favor, continuem a rezar por mim. Bom pranço e até logo. Bom almoço e até logo. Assim, o Papa Francisco, sem o contato com os feis e peregrinos na Praça São Pedro, rezando o Ângelus, hoje, festa de Santo Estevão, o Proto Mártir, da Biblioteca do Palácio Apostólico. Da mesma forma, será feito amanhã no tradicional Ângelus Dominical. E como o próprio Papa Francisco explicou, para colaborar também com as exposições das autoridades italianas para evitar o contágio do coronavírus. O Papa, aqui em sua reflexão, sua mensagem para nós hoje, diz que os gestos de amor mudam a história, mesmo aqueles pequenos escondidos cotidianos. Porque Deus guia a história pela coragem humilde de quem reza, ama e perdoa. Vencer o mal com o bem. Agradecemos a audiência de todos vocês que nos acompanharam, também desejando uma boa festa de Santo Estevão. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Jackson Herb. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salevão! Música Amém.